Olá, meus amores! Meu nome é Franci, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, eu trago pra vocês esse modelinho de caseado em forma de laço, tá? Pra ele, eu utilizo a linha Anitex 295, trabalho com agulha correspondente de número 1,75 e faço num paninho de amostra. Já aproveito e te convido pra se inscrever no canal, caso você não seja inscrita, deixa teu like pra me apoiar, comenta aqui embaixo o que tu achou desse modelinho e compartilha com alguém que possa gostar desse tipo de vídeo. Agora, bora pra aula. Bom, pessoal, eu vou chegar aqui no cantinho, tá? E daí eu vou fazer o ponto baixo aqui do cantinho, ó. Fixo no tecido, tá? Eu deixo uma pontinha aqui pra arremate. Faço aqui, ó. Faço duas correntinhas daí. Venho aqui no meu tecido, ó. Deixo o distanciamento pra essas duas correntinhas e faço um ponto baixo alongado no tecido, tá? Aqui, assim. Aí, agora, aqui, eu vou fazer três correntinhas. Uma, duas, três. Então, eu vou vir aqui, ó, no furinho desse último ponto baixo alongado. Vou laçar a linha, subir até a lateral aqui, ó. Dando um pouco mais da altura da bainha, tá? Aí, eu vou segurar o fio aqui. Aí, ó, vai ficar mais ou menos nessa distância aqui pra contar as três correntinhas, tá? Aí, eu volto aqui, ó, um milímetro pra trás e com a minha agulha mais pra baixo que esse pontinho aqui, tá? Aí, eu busco, passo aqui por dentro do meu tecido, ó. Busco o fiozinho e meço que fique além da bainha também. Aí, eu venho aqui, deixo uma distância pequena. Venho no outro canto. E também, alaço a linha e venho até a altura da bainha, tá? Esses dois aqui tem que ser da mesma altura. Aí, eu deixo aqui um espaço, mais ou menos, que daria pra três correntinhas, tá? Então, eu venho aqui, ó, na perpendicular, laço a linha, subo também até a lateral aqui da bainha, laço a linha e agora eu vou passar por dentro de todos esses meus fios, tá? Aqui assim, ó. Vai ficar assim, ó. Notem que esses dois aqui vão ficar na mesma altura desse aqui, tá? E esses dois aqui, levemente mais pra baixo, porque esses dois aqui são aqueles fiozinhos que sobram do nosso lacinho, tá? Agora, eu faço três correntinhas. Vem aqui, ó, no furinho desse último ponto e faço um ponto baixo alongado. Pronto, tá pronto o nosso primeiro lacinho, tá? Agora, eu repito isso, só que eu deixo também duas correntinhas de distância entre cada um dos laços, tá? Então, faço duas correntinhas aqui, ó. Deixo o distanciamento necessário pra essas duas correntinhas. Aqui. Faço três correntinhas. Vem aqui, ó, no furinho desse último ponto, laço a linha na agulha, subo até a lateral da bainha aqui, ó. Assim. Aí, ó, deixa... Vejo mais ou menos a distância, tá? Ó, vai ficar mais ou menos aqui. Marco com o dedo aí. Eu venho um pouquinho pra baixo e um pouquinho mais pro lado de cá. Laço a linha novamente, trago até a altura da bainha. Deixo levemente um distanciamento e faço da mesma altura do último pontinho, tá? Laço a linha, subo até a lateral da bainha, seguro aqui com o meu dedo. Vou aqui pro meu... Deixo o distanciamento mais ou menos que eu acredite que desse ponto aqui do meio dê três correntinhas, tá? Então, agora tem que ser mais pra cima desse aqui, né? Por aqui, mais ou menos. Então, por aqui, mais ou menos, laço a linha e subo até a lateral da bainha. Laço a linha e passo por dentro de todos esses fios. Tá? Ó, ficou assim. Faço as três correntinhas. Uma, duas, três. Venho aqui e faço ponto baixo alongado. Ó. Esse caseado é basicamente isso, tá? Ó, aqui, ó, vocês vão medir mais ou menos dois centímetros e meio cada lacinho. E mais ou menos um centímetro de espaço entre cada um deles. Caso tu queira marcar, pra ter certeza se vai dar certo, tá? Até pra saber as medidas. Lembrando que essas duas alcinhas sempre vão mais pra baixo, ó. E essas, os lacinhos aqui, essa parte do lacinho tem que ser da mesma altura, tá? Aqui, vou fazer mais um com vocês. Ó, faço duas correntinhas. Três correntinhas. Deixo o espaçamento necessário aqui. Faço um ponto baixo alongado. Faço três correntinhas agora. Aí, venho aqui, ó, no furinho desse último ponto. Laço a linha e alongo acima da minha bainha, tá? E daí, ó, medir, vai dar mais ou menos aqui, tá? Então, eu venho, ó, um pouquinho pra trás e mais pra baixo. Pra fazer a alcinha do meu... Do meu... A tirinha aquela que fica do lacinho, a tirinha pra baixo, tá? Alongo aqui, ó. Deixo um pouquinho de distanciamento ali, um... Uns cinco milímetros, quatro milímetros. E venho no tecido novamente. Aí, agora, aqui, desse meio, eu deixo um espaço, mais ou menos, que daria pra três correntinhas, tá? E mais pra cima. Tento medir na altura desse ponto aqui. Pra cá. É onde eu furo o tecido, busco o fio e trago aqui pra cima. Tá? Aí, eu laço a linha, passo por dentro de todos eles, todos os fios que eu tenho na agulha. Faço as nossas três correntinhas. Uma, duas, três. Venho aqui no furinho desse último ponto e faço ponto baixo alongado, tá? Aí, eu sigo fazendo assim. Esse é o modelinho. Quando eu chegar no final aqui, eu tenho que terminar com um lacinho aqui e duas correntinhas. Aqui, a gente pode fazer eles se encontrarem ou simplesmente deixar um espaço aqui assim, tá? Tanto faz. Tipo, ó, se tu chegar até aqui com um lacinho, ó, das duas correntinhas aqui, não precisa se encontrar, tá? Tá ótimo assim. E era isso. O modelinho de caseado de hoje era esse. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo o que tu achou. Compartilha com alguém que possa gostar. E obrigada por assistir até aqui. Beijo no coração de vocês e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.